Esses bois de papel, essas notas fiscais frias, das quais a investigação trabalha, até que ponto isso é verdade e o que é mentira? Essas notas existiram, não existiram, esses bois são de verdade? Que coisa é essa, governador? Quem tem que responder são os produtores. Eu vou te dar só um caso que aconteceu comigo. Na denúncia, se você ler, você vai ver ali. Existe uma operação suspeita realizada do dia 19 de setembro de 2017, que eu recebi na minha conta R$ 254 mil. Sabe o que é isso? 19 de setembro eu abati gado no frigorífico JBS, a delação foi feita em maio, eu estou falando em setembro de 2017, matei os bois, tirei nota, entreguei no frigorífico, os bois foram abatidos, o dinheiro entrou na minha conta, porque era produto de gado da minha propriedade, e eles colocam a operação suspeita. Como que explica isso? Eu estou entregando para o ministro Félix Fisch. Não tem nada suspeito, o gado saiu da minha propriedade, foi abatido e eu recebi dos produtores. Então o gado do Nelson Sintra, do Márcio Monteiro, quem tem que responder é eles, não é isso? Eles estão dizendo, eu abati, eu mato o gado sistematicamente nos frigoríficos. Agora, dizer que aquilo era nota fria, dizer que porque o Ministério da Agricultura disse que é uma operação suspeita porque o gado não entrou, você tira o gado da sua propriedade no caminhão do frigorífico, se ele entrou no frigorífico e foi abatido ou não, é questão do frigorífico. Você fez a sua parte, você foi lá e até... E outra, e o capítulo da delação que o próprio Joesley falou que comprava os fiscais agropecuários? Ninguém toca nesse assunto, né? Isso está lá no capítulo da delação. Então, eu devo e vou prestar contas à população do meu estado. É obrigação minha com um documento. Agora é muito esquisito. Há 20 dias da eleição, uma midiática operação, para pegar as pessoas. Pega os depoimentos de todos, você pode ter acesso, pega, pede para ler. O que eles falaram? Se teve relação comigo? Se pagou alguma coisa? Na próprio texto do ministro Félix Fisch, se você lê, eles falam ali textualmente que não tem relação entre o recebimento e chegar para o governador os recursos. Não tem porque nunca houve, não teve isso. Isso é coisa de arquitetação, armação, com cunho político. Existe hoje uma ditadura de alguns segmentos, de alguns poderes, que querem banir a classe política. Tudo bem. Quem tem que banir a classe política é o eleitor. No voto, votando sim ou votando não. Eles que escolhem agora, nessa ditadura. Há 20 dias da eleição, numa operação como essa, tem algo estranho no ar. Cabe a mim fazer o quê? Representar, apresentar documentos, estou fazendo. Levar para o ministro, que é o responsável pelas denúncias. Quer dizer, não teve nem denúncia ainda oferecida. Não tem denúncia. E eu só fui ouvido um ano e quatro meses depois. Então, isso, a gente quer esclarecimentos e eu vou esclarecer.